Para começar, vamos precisar de um molde de coelho. Corte em volta e passe o contorno para o EVA branco. Pegue o molde do coelhinho novamente e corte a cenourinha, a patinha e o meio da orelha. Passando para o EVA nas respectivas cores. Passando para o EVA branco. Depois que estiver tudo cortado, vamos colar e montar todo o coelhinho. Música Com o corpinho do coelho montado, pegue uma caneta de ponta fina e desenhe o rostinho, as mãozinhas, as patinhas, os pelinhos para dando forma ao coelhinho. Música Para dar de presente, pegue o coelho e coloque dentro de um porta-retrato. Música 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 Música